Primeiro, parabenizar vocês aí pelo exame, certo? Foi muito bom, fizeram meia hora de fim, fizeram bastante bola, galera que está gravinhando para a faixa. E, como eu falei, vocês vão avaliar alunos em um dia, certo? Um exame que você está tendo avaliado todo dia dentro da academia, mas tem que ter esse dia, que a gente chama o dia do exame, né? Então, eu digo vocês hoje. Então, parabenizar vocês pelo vídeo, principalmente pela postura dentro e fora do cartão, porque vocês trabalham com o cartão. É, tá, tá? Não, tem que entregar para o senhor mesmo. Acha branca ainda é até boa, tá? Ah, alta aqui. Não, Pedro! Está mais perto do que longe. A gente fala, é um caraí e o Tabacuá. Não é, Pedro. Tá vendo? Tá, tá, eu sou isso aqui. Hum, hum. Então me peia, menina. Tem mais aí? Se que eu gosto. A entrega de fachas, eu queria chamar primeiro os três fachas verde e pior, Guilherme, Alisson e Davi. Não pode chorar, não. Obrigada, Davi. Eu estou a dizer ele, mano. Ei, bateu. É adulto. Não, não, não. Essas águas que tu perde, né? Cadê a outra facha amarela que tinha? Que o cabo é desse tamanho? Opa, o cabo é desse. Ele está, a água dentro do ponto de mim vai dizer que está lá atrás. Aqui, olha. Está do lado dele, olha. Do lado dele, olha. Está do lado dele. Se eu não ia ficar com palma, é doido. Aí, olha, o que é foi primeiro? É, o Guilherme, o meu primeiro. É, o grau, o grau. É, o grau. É, volta aqui. Vem cá. É, vem cá. Você aqui, volte. Toma a queda. Toma a queda. Boa aí galera. Vamos lá cá para fora. Bora Alisson levantar. Bora. Vai arrumar o Alisson hoje. Pra quem sabe, dá 100 kimono aí. Quem quiser dar um kimono pra ele aí. Ninguém vê nada. É igual a situação mesmo. No Luz é igual a situação. Não vem. É igual a segunda, no Luz. É igual a segunda, no Luz. Não vem a segunda, no Luz. E aí. Boa, 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 boa. Vamos lá. Aplausos Meu nome é Daniel Rodrigues, eu sou líder da equipe Soul Fighters DGT aqui em Calcaia E hoje a gente esteve realizando o nosso exame de graus e faixas aqui Graças a Deus foi sucesso, mais de 70 atletas aqui reunidos aqui em Calcaia E eu queria aproveitar e agradecer algumas pessoas que fizeram com que esse evento se realizasse Queria agradecer primeiramente a Deus, sem ele não estaríamos nem aqui E segundo as pessoas que tem sempre nos ajudado aqui Agradecer a Prefeitura de Calcaia pelo total apoio ao esporte Está sempre apoiando nossos atletas em competições dentro e fora do estado A Secretaria de Esporte de Calcaia Enfim, e algumas pessoas, alguns empresários aqui da cidade que estão sempre nos apoiando Agradecer o Girão Patrício, agradecer o Carlin Motos que está sempre apoiando também O vereador Enéas que sempre chega junto também Enfim, agradecer essas pessoas que confiam no nosso trabalho E fazem com que a gente leve esse trabalho adiante Nós temos um projeto social aqui que atende mais de 30 crianças Que tem o apoio da Prefeitura E a gente só segue adiante porque a gente tem esse apoio, entendeu? Se a gente não tivesse o apoio, infelizmente o projeto não existiria Enfim, queria agradecer a todo mundo que ajudou para que isso acontecesse E com certeza vai vir outros e outros eventos aqui na cidade de Calcaia E a gente vai estar aqui junto sempre Agradecer o Júnior Samurai pelo apoio também Enfim, é isso aí Agradecer o Júnior Samurai pelo apoio também